Olá pessoas do bem, bem vindos ao canal Andréia apaixonada por animais. No vídeo de hoje a gente vem conversar sobre um item que é de uso obrigatório para a segurança e bem estar de todos, que são as máscaras, tá? Vou mostrar para vocês as minhas coleções de máscara, vou mostrar para vocês os produtos que eu utilizo para fazer a higienização das minhas máscaras. Então fica aí com a gente. Essa linda máscara que vocês estão vendo aqui na minha mão, ela veio lá da Paraíba, lá de João Pessoa, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o contato dessa artista plástica maravilhosa que cria essas obras de artes aqui com exclusividade, tá? Ela faz pinturas, assim, pinturas fantásticas em tecido, enxoval de bebê, toalhas de banho, de mesa, o que você quiser. Ela pinta, ela é uma artista, tá? Toalhas de prato, tudo um mais lindo do que o outro. Vou mostrar também para vocês a toalha de prato que ela enviou para mim. Então eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês, antes da gente conversar sobre as máscaras e os produtos de higienização das máscaras. Olhem a delicadeza desse pano de prato, tá, pessoal? Isso aqui é tudo pintado à mão, tá? Isso aqui não tem nada de colagem, não. Ela com os pincéis e com as tintas dela, ela faz. Minha prima é muito talentosa, ela sabe que eu amo tudo com tema de animais, né? Então ela me deu essa toalha linda. Olha aqui, olha o detalhe da toalha. Olha isso aqui. Olha aqui, minha tia linda que faz. Então, as duas talentosas. A minha prima com a pintura e a minha tia com crochê. Lindo demais. Então, se vocês quiserem, agora a Natal está chegando, né? Quiserem ter na casa de vocês produtos lindos, de ótima qualidade e exclusivo, entre em contato com ela, tá bom? Ela entrega para o Brasil e para fora do Brasil também. Olha que coisa mais linda. Eu amei, amei. Agora vamos voltar para as máscaras. Então, pessoal, como a gente faz para higienizar as nossas máscaras? No meu caso, eu uso esses produtos aqui, ó. Eu uso detergentes. Eu uso cloroativo, mas não em todas, porque ele desbota as máscaras, tá? Então, as mais claras, eu até uso cloroativo. Mas nas demais, as coloridas, eu uso lusoforme. Isso aqui lusoforme. Porque esse aqui não desbota, tá? Você pode usar à vontade. Eu gosto desse laranjinha, que o cheirinho dele é bem fraquinho. E eu sou alérgica e não me causa alergia. Então, eu uso desse aqui, ó. Vem até escrito suave ou dor. Existe um que a embalagem é branca, que é cítrus. Eu nunca usei, não. E eu uso álcool 70 líquido hospitalar, tá? E o que eu faço? Eu coloco dentro de um balde que eu uso apenas e exclusivamente para as minhas máscaras. Eu coloco as minhas máscaras dentro desse balde. Coloco detergente. Coloco isoforme. Coloco álcool 70 e água fervendo. Exatamente. Depois que fica lá umas duas horas nessa solução, eu enxago, boto para secar na corda, no lugar onde não pousa nenhum tipo de bicho. E depois que está sequinho, eu passo a ferro para ficar completamente higienizado. Vou mostrar para vocês agora a minha coleção de máscaras. Então, vamos primeiro para as que estão aqui na corda, tá? Está fazendo muito calor aqui no Rio de Janeiro. Um calor sufocante. Então, elas vão secar muito rápido. Então, para começar, são as que estão molhadas aqui. Para vocês verem. Vou mostrar a frente dessa aqui. Como que é? Essa é da Barbie. Essa aqui é da Minnie. Tem duas aqui, ó. Que são muitas. Como está muito calor, dá para botar assim. Tem essa aqui de bolinha. E essa aqui, ó. De cerejinha. Essa daqui. Roxinha. Essa rosinha. Essa outra rosinha. Com essa de florzinha também. Tem essa daqui. Da Minnie também. Tem essa daqui, ó. Floridinha. Com essa de bolinha. Com duas aqui. Aqui é uma de borboleta. Com uma de florzinha. Aqui essa de gatinho. Com essa rosa. Essa daqui de oncinha. Com essa aqui estampadinha. Essa daqui de florzinha. Essa de bolinha. Essa azul. Com essa da Inglaterra. Essa aqui de bailarina. Com essa de poazinha. Eu já volto para mostrar para vocês mais. Não acabou, não. Essas daqui são apenas as que eu fiz aquele processo todo de esterilização. Agora eu vou mostrar para vocês as que estão secas já. Então, pessoal. Agora essas aqui são as que estão secas. Algumas das que estão secas. Que eu tenho mais. Vou mostrar também para vocês. Tem essa daqui. Essa daqui que é igual àquela que está secando. Tenho duas. Minha tia que fez. Essa daqui. Também. Aproveitei e coloquei aqui a toalha. Que a minha prima pintou. E a minha tia fez o crochê. Tenho essa daqui. Essa daqui ela era bem verdinha. Botar ela no cloro. O verde foi todo embora. Tenho essa aqui também. Isso aqui é um arquinho. Isso aqui é outro arquinho. Não. Isso aqui é um arquinho não. É uma máscara mesmo. Não. É meu arquinho. Não. É a minha máscara. Máscara. Outra máscara. Outra. Olha. Olha essa aqui. É igual aquela do cactus. Só que essa desbotou mais ainda. Que ficou mais tempo no cloro. Olha só. Perdeu a cor todinha. Ela era bem verde. Eu tenho até vídeo aí no canal usando essa máscara. Mas perdeu a cor toda por causa do cloro. Não pode colocar nem um pouquinho de cloro em máscara colorida não. Senão vai acontecer isso. Tenho essa aqui do Brasil. Brasil. Isso aqui é mais uma tiarinha. Tiarinha. Tem mais essa aqui. Olha. Mais essa. Aqui. De cachorrinho. Olha. Mais uma tiar. Não. Mais uma máscara. Mais uma máscara aqui dessas vermelhinhas. Que foi tudo minha tia. Deu pra gente. Minha tia Sueli. Minha tia Solange. Tenho essa branca. Base icono. Que eu quase nem uso ela pra nada. Tenho essa aqui. Até gosto dessa máscara. Mas eu consegui manchar ela todinha. Ela não era dessa cor, gente. Ela era branca. Olha o que ela ficou. Por causa do cloro. Tenho esse aqui também. É outro cachorrinho. Tá? Tem dois cachorrinhos. Eu gosto de estampa de animais. Tenho esse aqui. Também. Olha que fofura. Bindeza, né? Tenho essa. Essa é uma tiara. Uma tiara daquela que tem o botão, ó. Você coloca a máscara aqui. Mais uma máscara de bolinha. Tá? Essa é 3D. Minha tia aqui também fez. Minha tia Sueli. Né? Essa daqui é uma máscara preta. Basiquinha. Outra máscara de bolinha. Tá? Tem muitas máscaras de bolinha. Todas essas de bolinha vieram da minha tia. Das minhas duas tias. Minha tia Sueli. E da minha tia Solange. Uma comprou o tecido e a outra mandou fazer pra família. É... Uma comprou o tecido e a outra fez. São muito talentosas as minhas tias. Aqui. Essa também era branquinha. Olha a cor que ficou. Tem essa aqui também. Olha. Essa aqui também. Minha tia aqui fez também. Eu vou mostrar pra vocês mais. Não acabou não. Vou pegar mais. Vou pegar mais e mais, Cans. Continuando aqui. Tenho essa aqui também. Essa. Tenho essa. Essa. Essa aqui. Olha. Essa também. Tá? Essa. Essa também. Tenho essa. Tenho essa aqui. Fé. Então, pessoal. Então, pessoal. Por enquanto. Essas são as máscaras da minha coleção de máscaras. Por enquanto. Eu falo por enquanto porque eu amo comprar máscaras. E ainda tô querendo a dos Estados Unidos. Que eu ainda não consegui. Pessoal. A máscara que eu mais quero é a máscara dos Estados Unidos. Quem souber onde tem, me fala. Porque eu amo tudo. Olho tudo. Eu não encontro essa máscara dos Estados Unidos vendendo em lugar nenhum. E é assim. Eu quero demais. A máscara dos Estados Unidos. Quem souber, me fala. Tá bom? Pessoal. Muito obrigada por você ter assistido o vídeo completo. Se ainda não é inscrito no canal. Já se inscreve. Já curta. Já compartilha. Deixa aquele teu like bonitão. Tá? Se você quiser essas obras de arte aí na sua casa. Nos seus panos de prato. Né? Roupinha de bebê. Roupa de criança de 0 a 10 anos. Assim. Tudo personalizado. Tudo pintado à mão. Tá? Tudo feito com o maior capricho. Olha também. Vai até o tricô de primeira linha. Vai. Vocês falem com Vitória Vale. Artista plástica lá. João Pessoa. Tá bom? Ela entrega para o Brasil e para o mundo todo. Tá bom? Um beijo. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Se inscreve no canal.